Música Bom, agora em maio eu tô entrando em produção com o filme Pedro Malazarte, muito legal também, que é pra estrear em 2016, e em julho eu tô filmando a terceira da trilogia do Até Que a Sorte Nos Separe. A gente vai fechar com chave de ouro essa comédia que fez tanto sucesso, desde o castelo lá em Nova York pra cá, eu já emplaquei bastante sucesso e espero continuar emplacando sucesso, divertindo vocês aí. E eu espero que venha coisa boa, venha programa bom na Globo, vem peça de teatro, vem muita coisa legal. Atrás das câmeras em breve, fiz agora um curso em Los Angeles de direção, e vem coisa boa também aí, eu quero começar a tacar na direção. O que você quer fazer o quê? Quero dirigir cinema, quero dirigir cinema, vou dirigir em breve. Já tem convite, ainda não tá batido o martelo, mas em breve tô só ganhando mais coragem pra dirigir meu primeiro longo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho